Essa é pra minha tia É um forró rodanário Já faz tempo que ela se foi Para mim o estante do chameiro do forró Mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, mexe Balança pra cadeia de pessoas Balança pra lá, balança pra cá Vai no ano de ser até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá Vai no ano de ser até o dia clarear Quando ela chega, a mulherada toda esfria Pois o espaço é pouco, só cabe lá A minha tia, balança pra lá, balança pra cá Vai no ano de ser até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá Vai no ano de ser até o dia clarear Já faz tempo que ela se põe para bem que estando O chamego do fofó, mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, mexe, balança, cadeira, despeçou, fofó, fofó Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Quando ela chega, mulher, a data da estria Pois o espaço é pouco, só cabe lá A minha tia balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear É assim a minha tia, ela foi pra distância, do fofó há muitos e muitos anos Mas nunca perdeu o rebolar Eita minha tia Já faz tempo que ela se põe para bem que estando o chamego do fofó, mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, mexe, balança, cadeira, despeçou, fofó, fofó Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Quando ela chega, mulher, a data da estria Pois o espaço é pouco, só cabe lá A minha tia balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Já faz tempo que ela se põe para bem que estando o chamego do fofó, mas nunca esqueceu Quando ela dança, mexe, mexe, balança, cadeira, despeçou, fofó, fofó Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Quando ela chega, mulher, a data da estria Pois o espaço é pouco, só cabe lá A minha tia balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Balança pra lá, balança pra cá, vai do ano crescer até o dia clarear Uh, José São Lobo, ao vivo pra você